Bom, como mencionaram aí, também sou um legítimo representante desse povo, então uma boa parcela da população me confiou à reeleição. Devo satisfação a esse e quem for contra mim, inclusive aqueles que tentaram me derrubar. Então eu tenho que respeitar, não tem como tu agradar a todo mundo, mas eu, graças a Deus, eu vim de uma família de pobre, mas de gente honesta, e a minha formação, ela não condiz com mudar de opinião, por pressão de outros. Então, respeito aqui o que está acontecendo com os amigos vereadores, mas eu tenho que lembrar o seguinte, que o voto secreto, como mencionou o vereador Sidney, ele é uma proteção nossa também, senão ele não estaria na Constituição de 88. Então isso aí nos dá uma segurança, não tem por que mudar também entre essa questão que o Saquete falou, e aquilo que nós estamos vendo em Brasília, uma vergonheira, um escárnio, então tem um monte de problema lá, e essa luta aqui nessa Câmara vem num momento bem inoportuno e não foi a seio do povo. O povo aqui do Rio do Campo está acostumado, desde a formação do município, com a votação secreta no momento que precisava ser e aberta quando tinha que ser. Alguns tentaram inverter o que eu falei sobre o poder maior. É poder maior sim, mas depois ele é de interesse do povo sim, a votação para a mesa diretora, para aprovação ou não de conta de prefeito, para uma possível no futuro cassação de um vereador, mas é igualzinho em Brasília, eu também era contra que assumisse um César Maia da vida o Congresso Nacional. Mas quando a eleição estava acontecendo lá, eu torcia para que ele não entrasse, mas ele era da equipe de governo, e eles colocaram a partir do momento que ele foi eleito presidente do Congresso Nacional, ele também passou a ser meu representante a nível federal no Congresso Nacional. Então daí passou para ser do povo. Então aqui não é diferente. Se não fosse do poder maior esse grande interesse, por que o prefeito não chamou nós nos quatro anos um dia e disse não, então vocês pegam a presidência um ano? Seria simples, transparente, muito ético, bom de governar, né? Uma parceria total. Então não adianta se pregar moral, se falar em ética, quando em muita situação não sabe-se que não tem. Então, estou preparado, a minha opinião continua firme. Eu peço desculpa às pessoas que eu não consegui dar uma resposta satisfatória, mas o momento não era para esse projeto aí. Quem sabe no futuro, com amadurecimento, realmente, vereador Sidney, tem bastante gente ainda que está confuso quanto a isso. Inclusive ontem ainda um me perguntou se a votação aqui era sempre secreta. Então, está vendo aí como não ficou bem esclarecido. É uma pena, mas nós vamos falando sempre em transparência, transparência, mas a parte de administração, sobretudo, tem que ter uma transparência total. Então, o vereador alemão viveu isso aqui. Olha a situação, voto aberto, situação, voto fechado. Nós fizemos uma chapa contra, na época, o vereador Alex. Então, nós concorremos, perdemos, sabia que ia perder, mas concorremos. Concorremos contra o vereador Veroni, e ele ficou presidente. Veio a eleição do Cuco também, ele ficou presidente, nós sempre perdendo. E a votação era fechada, como diz a lei, como sempre foi, a nossa lei orgânica também. Mas a votação do alemão com o Tezini, que diferença fez nós pegar e montar uma chapa, e não falamos para ninguém, chegou lá na última hora, nós só dizemos para o alemão, nós vamos votar tudo em ti. O Alex, hoje prefeito, ficou surpreso, né? O voto foi secreto, quando foi aberto, estavam lá os nove votos. Então, olha que não mudou nada. Quando nós quisemos votar no vereador alemão, foi o presidente, por enquanto aí, dessa era, Rodrigo Marenrique, agora Rodrigo Alex, foi o único presidente eleito aqui por unanimidade. Então, tudo é andamento, tudo é questão de conversa, e não existiu, por parte de nós, da oposição até hoje, um voto camuflado, como já foi mencionado aqui, ou sem ética ou sem transparência. Tipo assim, as contas do prefeito Rodrigo Pras, nós já votamos em três. Então, vem algumas ressalvas, nós não ficamos questionando, apareceu ali a aprovação dele sempre por unanimidade. Seca o voto secreto, ele serve pra ser vergonhista, ou pra propina, ou pra outras coisas que é pensado e falado, mas não é o caso dessa formação. Então, nós sempre aprovamos as contas do Rodrigo, nunca ficamos questionados, e nós simplesmente podia, então, promover uma desordem, mas podia pegar lá e votar contra as contas do rapazinho, então não ia ficar que podia ter sido, na época, o vereador Veroni, o Cuco, alguém boicotou, mas não, nós votamos com consciência. Está administrando, está fechando, está votado. Se tivesse reprovado, nós íamos analisar pra ver se votaria a favor de alívio de cota deles ou não. Então, é tudo uma coisa muito ampla. Só procuro que a população entenda que não se fala só em transparência do vereador, se cobra de toda a administração. Então, acho que tem bastante gente inteligente que sabe que tem coisas que não são transparentes. Vamos cobrar de todos, então. porque aqui na Câmara, até hoje, pelo menos depois que eu sou eleito, muitos tempos que eu acompanhei a sessão, quando não é o vereador, eu sempre vi os vereadores de Rio do Campo votando com coerência, essa eu vou continuar. Então, me desculpe quem for contra o voto fechado, mas eu vou continuar. Então, mais uma vez, desculpa à população que eu não estou alegrando com isso, mas eu acho que é o meu direito de opinião. Tenho conversado, tenho pedido, inclusive, para outros vereadores. E quem sabe, né, padre, lá no futuro, um dia, esse projeto retorne num momento mais oportuno e melhor trabalhado. Quando ele parte do povo, teria sido o melhor caminho. Então, em 2013, eu mencionei isso aí e não foi nem levado adiante. Agora não é mais o momento. Vereador Cinei. Obrigado pela palavra, Johnny. Eu quero deixar aqui também um... Seria um pedido. Como a gente teve uma eleição e a gente conseguiu se eleger e o povo anseia realmente pela união dos vereadores, que ninguém quer ver briga, oposição aqui, e eu cheguei a esperar que a formação da chapa fosse misturada também, esse ano. Não aconteceu, não nos procuraram, a gente acabou tendo que fazer outra chapa. Mas fica a dica para o ano que vem que a gente também quer ajudar a governar, quer fazer parte da mesa e aqui todos nós temos direito. Um direito que, por hoje nós ser minoria, foi nos tirado, mas fica a dica. A gente quer transparência, quer uma coisa legal, então, vamos na próxima colocar um de nós ali dentro também. É uma coisa a ser pensada, uma coisa muito ética, porque todos estão aqui, conheça a idoneidade da maioria, todos estão aqui, com certeza, em prol da população de Rudo Campo. Então, todos têm o mesmo direito. Seria isso, Dione. Obrigado. Vereador Veroni. Vereador, só para justificar, o vereador Sidney não era presente, mas na eleição passada, quando eu fui candidato, Dione lembra disso, eu fiz a chapa, os colegas vereadores, que tinham bastante, inclusive a Dilso, que era vereador, convidei ele para formar a nossa chapa e mais alguém. Aí o partido, vocês sabem disso, não quis. Então, são outras questões que a gente está discutindo, mas, então, a gente já fez esse convite. E por isso, a partir desse momento, a gente não convidou mais. A gente tentou buscar, inclusive eu convidei ele, ele tinha aceitado, só que precisava conversar com o partido e o partido não aceitou. Eu acho que aí, sim, tem pressão política, pressão partidária em cima disso. Mas não é o caso que nós estamos discutindo agora, só para justificar, então, essa sua fala. Obrigado, vereador. Muito bem, vereador. Mas, então, só dando uma palha sobre isso, eu acho que vereança transparente e a legislatura bem informada. Então, nos ofereceram, sim, a segunda secretaria, se eu não me engano, e a primeira. Então, não era de interesse, realmente, porque se não é nada aqui de interesse do poder maior, podia ter oferecido a presidência ou a vice. Então, a gente está aí. Vamos esquecer, não temos aqui para falar do passado. Nós somos o presente e o que nós votamos aqui vai refletir lá no futuro. Então, estamos à disposição de ajudar, sim, numa próxima eleição. E, então, encerrando o assunto aí, fica decretado aqui que o Johnny continua com aquilo que as pessoas que eu pesquisei que foram oito, devido à situação que eu vejo em Brasília, devido a comentários da população, está encerrada a minha fala e sou a favor do voto, contra o voto aberto.